Oi gente, olha o que que aconteceu aqui, ó, por causa do tal do tzaps. Eu vou trocar meu celular por um noque tijolão, aquele que só manda mensagem e só faz ligação. Eu coloquei o café, a água de café no fogo, a intenção minha era coar um café, né? Só que eu fui lá pra dentro de casa e entisti no tzaps. E agora vocês veem o que que aconteceu aqui. Ainda bem que não é dentro de casa, ó, é no ar livre, o meu fogão fica na varanda, do lado de fora. Se fosse dentro de casa, eu tinha pegado fogo na casa, gente. Pelo amor de Deus, olha o que que o meu caneco virou. Olha o que que virou o meu caneco, gente! E aí, derreteu. Derreteu o caneco, gente! Misericórdia, virou carvão. Sangue de Jesus, o que que eu fui arrumar? Ó, olha o que que virou minha leiteira de coar café, ó. Virou carvão, virou carvão, por causa do tzaps, a leiteira virou carvão. A água do café secou, já tava com açúcar, virou uma praça aqui no fogo, aqui, ó. Gente do céu, se meu marido tivesse aqui agora, ele ia brigar comigo. Ainda bem que ele não tá por perto. Ele ia falar comigo assim. Pois é, falei com você que esse zap ia dar pobreima. Aí, olha o que que acontece quando a gente fica no zap, ó. Zap, 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 ó. Olha o que que virou a caneca da mulher que fica no zap. Pois é, fiquei sem caneca pra coar café. Misericórdia, Jesus. Cuidado aí, hein, companheirado. Cuidado aí, amigas. Cuidado, porque o zap é bom, mas é perigoso. Bau, bau. Tchau, tchau.